Boteco lotado, cerveja gelada Atrás da geladeira tem mais uma garrafa E lá na esquina tem umas mocinhas Traz elas pra cá pra beber com as amiguinhas Boteco lotado, ela bebe a cerveja A menina é maluca, ela sobe e é na mesa Boteco lotado, o bar tá agitado Ela sobe na mesa e desce a garrafa de primeira É uma dose, é dois, é doze dose É três, é três dose, ela não para de beber É uma dose, é dose, é duas dose É dois, é três dose, ela não para de beber Agita aí, a mulher tá doida, ela quer subir Agita aí, ela tá doida, ela sobe na mesa E vai fazer a baguncinha dela Ela tá doidinha da vida